Ele fala de um acordo, o WhatsApp e o TSE, na verdade, não fizeram um acordo, segundo os dois lados. E sim, o que tem aí é um novo recurso do WhatsApp que é chamado de comunidades, que você pode ampliar o número de pessoas. A gente tem uma restrição no número de pessoas que podem participar de um grupo e tem um novo recurso chamado comunidades que deve ser lançado no Brasil, mas eles deixaram para as próximas eleições. Hoje o jornal, inclusive, Folha de São Paulo traz no painel de que antes de deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso conversou com o WhatsApp a respeito disso. Bom, para a gente entender melhor essa história, a gente convidou a participar conosco aqui o professor Carlos Afonso de Souza. Ele é o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, professor de Direito da UERJ e também colunista aqui do Waltilt. Olá, professor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos assistem aqui no UOL News. Vamos entender isso. Foi ou não foi um acordo? O que foi tratado aí? E o que é essa nova ferramenta? E ela é ou não um perigo para o nosso processo eleitoral, professor? Bom, Fabiola, vamos lá. Acho que duas coisas. Primeiro, explicar um pouquinho o que é a ferramenta. Essa ferramenta chamada comunidades, ela amplia o poder de comunicação do WhatsApp e ela organiza grupos que já existem. Hoje, os grupos de WhatsApp, eles têm uma limitação de 256 participantes. E o que esse recurso vai fazer é unir diversos grupos debaixo de um mesmo guarda-chuva, dando ao administrador desse conjunto de grupos o poder de enviar uma mensagem que diretamente, imediatamente, aparece em todos esses grupos. Para que foi feita essa ferramenta? A empresa diz que essa ferramenta vai ajudar a comunicação em escolas, em empresas, em igrejas, ou seja, situações em que você tem uma determinada entidade com diferentes grupos que precisam receber uma mensagem ao mesmo tempo. Então, imagina o diretor de uma escola que quer enviar uma mensagem para todas as séries ou um coordenador de uma determinada série para todas as turmas. Então, essa ferramenta comunidades permite que você consiga mandar uma mensagem para até 10 grupos de maneira imediata. Qual é o perigo aqui? Se, por um lado, isso pode facilitar a comunicação em organizações, por outro, esse organizador, esse administrador de quase como um supergrupo, ele poderia mandar uma mensagem que chegaria a milhares de pessoas de maneira instantânea. E o risco aqui é que isso se torne um disparo em massa de mensagens 2.0, como a gente viu na eleição de 2018. Por isso, a empresa entendeu que, como essa ferramenta 1 é nova, 2. Não foi testada em um contexto eleitoral de uma democracia tão grande como a brasileira, optou-se por lançar esse recurso num momento posterior. E vale lembrar, diferentes empresas lançam os seus produtos, lançam os seus serviços de maneira distinta em diferentes países. Isso é muito comum com empresas globais de tecnologia, que, às vezes, olham o contexto de um determinado país e, para esse país, desenham uma modalidade distinta de um determinado produto ou serviço ou decidem por um lançamento, quando se já tiver, experimentado mais com relação a esse produto ou a esse serviço. Então, aqui não me parece que exista nada de muito novo nesse debate. O que existe, de novo, é a narrativa criada a partir da fala do presidente de que esse é um acordo com o TSE para prejudicá-lo e é uma narrativa que a gente precisa entender que ela não para em pé, não só porque o acordo com o TSE não fala do recurso comunidades, o acordo é público, todo mundo pode ler, e também entender que aqui a gente está falando de uma medida de cautela que, no final das contas, acaba sendo protegida pela autonomia empresarial. Professor, me parece que neste caso aqui do recurso comunidades, embora não tenha sido mencionado no acordo, evidentemente há a percepção, a partir do diálogo que o WhatsApp manteve com o TSE, há a percepção de que o que se deseja nessa eleição é evitar recursos tecnológicos que permitam a reiteração do problema observado em 2018. Agora, o que eu lhe pergunto é, este recurso que agora o WhatsApp adia a sua implementação no Brasil, ele já não está disponível no Instagram? Olha, Josias, diferentes plataformas oferecem diferentes maneiras de organização do discurso, das imagens, dos textos que são compartilhados nas redes. A peculiaridade aqui do Instagram, que a gente está falando de um aplicativo... não, Josias, o que você quis dizer? Telegram, isso mesmo, isso mesmo, Fabiola. Obrigado pela corrente. Nada, perfeito. E, acho que se a gente comparar aqui o WhatsApp com o Telegram, acho que é fácil perceber que essa movimentação do WhatsApp, ela atende a uma disputa pelo formato de aplicativos de mensagem instantânea que cada vez mais vão adicionando novas funcionalidades. E o Telegram é um bom exemplo disso. O Telegram, ele nasce como um aplicativo de mensagem instantânea, mas ele talvez hoje seja muito mais utilizado a partir desses grandes grupos, desses grandes canais. O que o WhatsApp faz aqui é implementar algo que não é igual, mas que, de certa maneira, permite uma organização melhor dos grupos. A diferença é que o Telegram permite canais com números ilimitados de usuários e grupos que reúnem milhares de pessoas. Então, de certa maneira, o Telegram permite o espalhamento de uma mensagem de maneira muito mais veloz do que o WhatsApp permitiria, mesmo com o recurso comunidades. Mas, de certa maneira, Josias, acho que você tem razão, sim, a olhar que nessa competição entre diferentes aplicativos de mensagem instantânea, o que a gente vai percebendo nesse momento é que eles vão, pouco a pouco, agregando componentes que mais se parecem com redes sociais do que com aplicativos de mensagem instantânea em si. O que, inclusive, é uma questão importante para os reguladores, que, às vezes, querem buscar fazer uma lei federal que define rede social, aplicativos de mensagem instantânea, e, às vezes, essas fronteiras acabam sendo cruzadas com o simples redesenho de uma dada tecnologia. Agora, professor, eu fiquei na dúvida de uma coisa. Eles fizeram esse acordo, a gente pode falar acordo, então, foi um acordo, de colocar isso depois do primeiro turno. Mas e o segundo turno das eleições? Entre o primeiro e o segundo turno há um risco gigante disso também acontecer. E, fora isso também, essa ferramenta comunidades, ela é um perigo para a propagação de fake news, independentemente das eleições? Olha, Fabiola, a fala que a gente tem da empresa é essa fala de adiamento do lançamento da ferramenta. E, sinceramente, me parece que aqui a empresa anda bem. Justamente porque essa é uma ferramenta que não foi testada com um período eleitoral em uma eleição tão expressiva como a eleição brasileira. Então, se, por um lado, essa ferramenta parece, em termos de mercado, fazer sentido para a empresa, em termos de organização da mensagem dentro do WhatsApp, também parece ser proveitoso, é importante entender que o contexto brasileiro é completamente diferente. A gente está falando de uma eleição presidencial no qual esse mesmo aplicativo já foi largamente utilizado na eleição de 2018 para disparo em março de mensagem que pegou uma parte importante mesmo da comunidade que trabalha com temas ligados à rede social de surpresa com a velocidade com que isso aconteceu e com a proeminência com que esse tipo de mensagem acabou sendo espalhado em 2018. É bom lembrar, não dá para dizer que nenhum aplicativo fez com que a eleição fosse para um lado ou para o outro, mas acho que ninguém pode negar a importância que as mensagens eleitorais estiveram correndo dentro do aplicativo WhatsApp. Então, o ponto que a gente precisa prestar atenção agora para o futuro é, será que vale a pena para a empresa lançar essa ferramenta, digamos, entre o primeiro e o segundo turno quando não se sabe o impacto que essa ferramenta pode ter para o discurso eleitoral? Acho que essa é a preocupação. Talvez fosse mais seguro que a empresa lançasse essa ferramenta em outros países, talvez em outros contextos eleitorais em que pudesse fazer um experimento com o menor número de eleitores, investigar como essa ferramenta vai ser utilizada e dali tirar as lições sobre erros e acertos que possam inclusive chegar a um determinado redesenho da ferramenta para eleições maiores, eleições mais volumosas, como por exemplo é a eleição brasileira. Então, de um lado eu tenho vantagens para a empresa na maneira pela qual funciona o aplicativo, mas olhando o contexto brasileiro e justamente esse fato de que essa ferramenta não foi testada, parece sim ser perigoso se fazer o lançamento de uma ferramenta como essa que pode gerar um efeito bastante negativo para a integridade das eleições. Professor Carlos Afolso, quer mais uma pergunta, Josias? Se tivermos tempo, sim, se não, não. Pode fazer, Josias, pode fazer rapidinho. Vamos lá. Muito rapidinho, só para deixar bastante claro para as pessoas, o presidente, embora possa muito, ele não pode evidentemente interferir numa decisão que é uma decisão de uma empresa privada. O WhatsApp é uma empresa privada e está regulada pelas leis da iniciativa privada. O presidente não pode intervir e dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Josias, isso parece bastante paradoxal porque é um candidato que vem pelo Partido Liberal e que leva adiante justamente ideias voltadas para a proteção da liberdade. O discurso que o presidente faz com relação ao WhatsApp, ele fere a autonomia empresarial, ele restringe decisões que empresas podem tomar com relação aos seus produtos e serviços, falando inclusive em censura pelo atraso de lançamento, enfim, parece realmente uma situação que desconhece a autonomia empresarial. Nós sabemos que empresas globais lançam produtos ou mesmo retiram produtos de mercado a todo momento. Tudo bem que estamos falando aqui de um produto de comunicação, mas acho que é bom lembrar, enfim, a gente tem montadoras de carro que decidem não lançar um carro no Brasil e lançar em outros países. A gente tem filmes que são lançados primeiro em um país e depois em outros, ou seja, é importante a gente entender aqui que nós estamos falando de uma empresa que opera no mundo como um todo e ela, claro, vai entender o contexto de um determinado país para decidir se lança quando lança um determinado produto ou serviço. A brincadeira que a gente viu aqui no final de semana na internet é que parece que a solução para os problemas trazidos pelo presidente seria estatizar o WhatsApp, porque aí já não tinha problema, você teria as soluções já diretamente vindas do governo. O que a gente tem é justo o oposto. A ideia é que a gente está falando aqui de uma empresa privada que tem autonomia empresarial para decidir sobre o lançamento dos produtos e dos serviços.